Vamos revisar a última aula. Na última aula, nós falamos sobre os insetos. Nós falamos sobre alguns insetos. Vocês lembram? Tão muitos insetos. Nós aprendemos o nome sobre alguns insetos. Vamos repetir depois. Vamos repetir depois. Repetir comigo. Ant. Ant. Bee. Bee. Butterfly. Butterfly. Caterpillar. Caterpillar. Grasshopper. Grasshopper. Ladybug. Ladybug. Once again. Ant. Ant. Bee. Bee. Butterfly. Butterfly. Caterpillar. Caterpillar. Grasshopper. Grasshopper. Ladybug. Ladybug. Yes, very good. And in the last class, we talked about the numbers. We reviewed the numbers. One, two, ten. Let's review this. Say with me. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Today, we are going to do the 37 page. Page 37. Page 37. On page 37, we will know the numbers too. Eleven, two, twenty. Eleven, two, twenty. Hoje, a gente vai conhecer os números do onze até o vinte em inglês. Ok? I'm going to share my screen with you. And we will repeat the numbers, ok? Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Nós vamos repetir os nomes dos números, ok? Antes de nós falarmos sobre os números, vamos só rever aquela musiquinha sobre os insects. Vamos repetir novamente o nome deles e cantar a musiquinha. Let's go! Ant, bee, butterfly, caterpillar, grasshopper, ladybug. Ant, bee, butterfly, caterpillar, grasshopper, ladybug. Everybody! Ant, bee, butterfly, caterpillar, grasshopper, ladybug. Ok, class, on page 37, we have the numbers. Eleven, two, twenty. Então, esses são os números do onze até o twenty. Nós vamos conhecer e vamos contar. Repitam comigo. Diga com a Tia Rosânia. Eleven, eleven, twelve, twelve, thirteen, thirteen, fourteen, 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 fifteen, fifteen, sixteen, sixteen, seventeen, seventeen, eighteen. Nineteen, eighteen, eighteen, nineteen, nineteen, twenty, ou twenty. Existem essas duas pronúncias, ó. Twenty, twenty. Vamos ouvir qual é a pronúncia do nosso livro. Let's hear. Vamos ouvir e repetir. Eleven, 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 twelve, thirteen, fourteen, fourteen, fifteen, fifteen, sixteen, sixteen, seventeen, seventeen, eighteen, nineteen, nineteen, twenty. Once again, mais uma vez. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty, twenty. Once again, mais uma vez. Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, nineteen, twenty. Now, vocês. Como é que eu digo os ingleses? Everybody. Eleven, eleven, doze. Twelve, very good. Treze, treze, thirteen, quatorze, fourteen, quinze, fifteen, fifteen, sixteen, 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 seventeen, 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 eighteen, dezenove, nineteen, eighteen, vinte, twenty, twenty, twenty. Ready? Então, vamos contar agora, do, with one. Let's go. Todo mundo repede one, quatorze, Zane. Aqui, have... One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Eleven, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, seventeen, eighteen, vinte forty. Nineteen. Twenty. Twenty. These are the numbers. Esses são os números. Did you learn this? Vocês aprenderam? Vamos mais uma vez. Let's once again. Nós precisamos aprender esse para a gente poder fazer a quinta questão. Once again, mais uma vez. Eleven. Twelve. Thirteen. Fourteen. Fifteen. Sixteen. Seventeen. Eighteen. Nineteen. Twenty. Ou twenty. Vocês, como é que eu digo onze? Eleven. Doze. Twelve. Treze. Thirteen. Quatorze. Fourteen. Quinze. Fifteen. Dezesseis. Sixteen. Dezessete. Seventeen. Dezoito. Eitim. Dezenove. Nineteen. Nineteen. Vinte. Twenty. Twenty. Ok, class. Let's prepare to do the five questions. Vamos nos... Ok. Question five. Quinta questão. Listen, follow and color. Listen, follow and color. Nós iremos ouvir, seguir e colorir. Pay attention, class. This is the ladybug and we will get the ladybug to another ladybug. And this is the butterfly. We will get the butterfly to another butterfly. So, a gente vai levar a ladybug para o encontro das outras ladybugs e a butterfly para o encontro das outras butterflies. Mas a gente tem que fazer um caminho. Para isso, a gente vai ouvir os numbers que o áudio vai falar. E para a gente fazer o caminho da ladybug, a gente vai pegar o red pencil, o lápis red. Peguem aí o lápis red e o yellow. Red to ladybugs and yellow to the butterflies. O red para o caminho da ladybug e o yellow para o caminho da butterfly. Are you ready? Vocês estão prontos? Eu vou soltar o áudio. E o número que a gente for ouvindo, a gente vai pintando, ok? Primeiro a ladybug. Atenção! One. Ladybug. Ladybug. Thirteen. Thirteen. Eleven. Eleven. Twenty. Twenty. Fourteen. Fourteen. Sixteen. Sixteen. Seventeen. Seventeen. Fifteen. Fifteen. Two. Ok, class. Two. Butterflies. Agora peguem o lápis e yellow. Let's go. Butterfly. Butterfly. Fifteen. Fifteen. Seventeen. Seventeen. Nineteen. Nineteen. Ten. Ten. Eighteen. Eighteen. Twelve. Twelve. Twenty. Ok, vamos mais uma vez. Once again, mais uma vez. Peguem o lápis ready para fazer o caminho da ladybug. cleanero. One. Ladybug. Ladybug. Thirteen. Thirteen. Eleven. Eleven. Twenty. Twenty. Fourteen. Fourteen. Sixteen. Sixteen. Seventeen. Seventy. Fitzeen. Fifteen. Two. Butterfly. Butterfly. Yellow. Fifteen. Fifteen. Seventeen. Seventeen. Nineteen. Nineteen. Ten. Ten. Eighteen. Eighteen. Twelve. Let's correct. Vamos corrigir. Peguem o lápis red. Vamos ouvir novamente. 20, 1, ladybug, 13, 11, 20, 14, 16, 17, 15, 15, 2, butterfly, 15, 15, 17, 19, 19, 10, 18, 18, 12, 20, 20, 20, very good, color this. Façam esse caminho, ok? Let's continue. Look at this, look at brownie here, and explore, explore. Observem aqui onde está o brownie e nós temos uma palavrinha, explore. Nós iremos aprender uma coisa nova sobre os números, sobre os números. Eu vou apertar aqui e vou explicar para vocês. Ok, class. Então, a gente tem aqui, ó. Leiam aqui com a Tia Rosane. Odd numbers. Odd numbers. Read with me. 1, 3, 5, 7, 9. Once again, odd numbers, odd numbers, odd numbers, 1, 3, 5, 7, 9. Now here, even numbers, even numbers, 2, 4, 6, 8, 10. Once again, once again, even numbers, even numbers, 2, 4, 6, 8, 10. Even numbers. Class, what is this? What is odd numbers and even numbers? O que é isso? Odd numbers são números ímpares. Ímpares, ímpares, que a gente tem, que a gente diz, ah, número ímpar. Quais são os números ímpares? Vamos dizer com a Tia Rosane, ó. 1, 3, 5, 7, and 9. In English, em inglês, números ímpares, odd numbers, odd numbers. Vamos dizer com a Tia Rosane. Even numbers, even numbers. Números pares, são quais? 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Números pares, os números que formam pares, que ficam juntinhos. Odd numbers, números ímpares, números que não formam pares. Let's hear, vamos ouvir? Odd numbers, odd numbers. 1, 1, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9. Even numbers, even numbers. 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 10. Very good, class! Então, de acordo com o que a gente aprendeu, a gente vai fazer a questão 6. Olha só. Vou apertar aqui. Então, na questão 6, na questão 6, nós temos o seguinte, olha só. Uma carinha red, a gente vai pegar o nosso pence red e nós vamos colorir os even numbers. Even numbers. What is even numbers? O que são even numbers? Números pares. Então, tudo que for par, vocês vão pintar de red. O 19 é even number ou odd number, ok? E aqui, ó, de green, compense o green, vocês vão pintar os odd numbers, números ímpares. Red, even numbers, green, odd numbers. Ou seja, de red, vocês pintam os even numbers, números pares. E de green, os números ímpares. Lembrando, ó, que nós temos aqui, ó, que nós temos aqui o 19, 13, 11, 16, 14, 20, 17, 12, 15, and 18. Então, vamos lá, ó. Pintem de red os even numbers, números pares. De green, os odd numbers. Números ímpares, ok, class? Then, class, today we learn about the numbers 11 to 20. Nós aprendemos os números do 11 até o 20. Let's review, vamos revisar, vamos ver com a Tia Rosane, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Very good. And we learn about the odd numbers and even numbers. Odd numbers, números ímpares. Vamos dizer com a Tia Rosane, ó. One, three, five, seven, nine. São os even numbers. Sorry, odd numbers, números ímpares. Even numbers, números pares. São qual? Two, four, six, eight, ten. Ok? Faça uma nossa tarefinha e goodbye, see you. Até a próxima aula. Goodbye.